A Sura das Formigas Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador Tassim, esses são os versículos do Alcorão e explícito livro É orientação e alvísceras para os crentes Que cumprem a oração e concedem a zakah e se convencem da derradeira vida Por certo, aos que não creem na derradeira vida, aformoseamo-lhes as obras Então caminham às cegas Esses são os que terão o pior castigo e serão os mais perdedores na derradeira vida E por certo, At-Muhammad é conferido ao Corão da parte de um sábio, onisciente Lembra-lhes de quando Moisés disse à sua família Por certo, entrevejo um fogo Far-vos-ei vir dele notícia Ou vos farei vir um tição Para vos aquecer-des E quando ele chegou, chamaram-no Bendito quem está no fogo e quem está a seu redor E glorificado seja lá o Senhor dos mundos Ó Moisés, por certo, eu, eu sou Allah, o Todo-Poderoso, o Sábio E lança tua vara Então, quando a viu mover-se, como se fora cobra Voltou às costas fugindo e não volveu atrás Allah disse Ó Moisés, não te atemorizes Por certo, junto de mim, os mensageiros não se atemorizam Mas para quem é injusto Em seguida, troquem bem o mal Por certo, sou perdoador Misericordiador E faz entrar tua mão na abertura de teu peitilho Ela sairá alva sem mal algum Isto está entre os nove sinais para o faraó e seu povo Por certo, são um povo perverso Então, quando nossos claros sinais lhes chegaram Disseram Isto é evidente magia? E negaram-nos, injusta e soberbamente Enquanto suas almas se convenciam deles Então, olha como foi o fim dos corruptores E com o efeito Concedemos ciência a Davi e a Salomão E disseram ambos Louvor a Allah Que nos preferiu A muitos de seus servos crentes E Salomão foi herdeiro de Davi E disse Ó humanos Foi nos ensinada a linguagem dos pássaros E foi nos concedido algo de todas as coisas Por certo, este é o evidente favor E reuniu-se a Salomão Seu exército de jins E de humanos E de pássaros E coordenaram-se Até que ao chegarem ao Vale das Formigas Uma formiga disse Ó formigas Entrai em vossos formigueiros Afim de que vos não esmaguem Salomão e seu exército Enquanto não percebam Então Salomão sorriu Prazeroso Admirado de seu dito E disse Senhor meu Induz-me a agradecer-te a graça Com que me agraciaste E a meus pais E a fazer o bem que te agrade E faz-me entrar com tua misericórdia Para junto de teus servos íntegros E passou em revista Os pássaros Então disse Por que razão Não vejo a poupa Ou será ela Dos ausentes Em verdade Fala e sofrer Demente castigo Ou adegularei A menos que me faça vir Evidente comprovação Mas ela não tardou muito E disse Abarquei aquilo que não abarcaste E chego a ti de sabá Com informe certo Por certo Encontrei uma mulher Reinando sobre eles E a ela foi concedido Algo de todas as coisas E tem magnífico trono Encontrei-a e a seu povo Prosternando-se diante do sol Em vez de Allah E Satã Aformoseou-lhes as obras E afastou-os do caminho reto Então não seguiam Afastou-os para que se não Prosternassem diante de Allah Quem faz sair o recôndito Nos céus e na terra E sabe o que escondeis E o que manifestais Allah não existe Deus Senão ele O Senhor do magnífico trono Salomão disse Olharemos se disseste a verdade Ou se és dos mentirosos Vai com esta minha missiva E lança aliás Em seguida Volta-lhes as costas E olhe o que farão retornar A rainha disse Ó dignatários Por certo Uma nobre missiva Foi-me lançada Por certo É de Salomão E por certo Assim é Em nome de Allah O misericordioso O misericordiador Não vos sublimeis Em arrogância Sobre mim E vinde a mim Como moslimes Ela disse Ó dignatários Instruí-me a respeito De meu assunto Jamais decidi A respeito De assunto algum Sem que o testemunhasseis Disseram Somos dotados de força E dotados de veemente fúria Mas de ti é a ordem Então Olhe o que ordenas Ela disse Por certo Os reis quando entram Em uma cidade Corrompem-na E fazem aviltados Os mais poderosos De seus habitantes E assim fazem E por certo Estou lhes enviando Um presente E olharei Com que os emissários Retornarão E quando a delegação chegou a Salomão Ele disse Quereis conceder-me riquezas Ao passo que o que Allah me concedeu É melhor que aquilo Que ele vos concedeu Mas vós jubilais Com vosso presente Retornarão Para eles E em verdade Chegar-lhes Emos Com o exército Que não poderão enfrentar E os faremos Sair dela Aviltados E humilhados Ele disse Ó dignatários Quem de vós Me fará vir Seu trono Antes que me cheguem Como moslimes Submissos Um ifrit Dos jins Diz-se Eu tofarei vir Antes que te levantes De teu lugar E por certo Para isso Sou forte Leal Diz-se Aquele que tinha ciência do livro disse Eu tofarei vir num piscar de olhos E quando ele o viu estabelecido junto de si, disse Isso é algo do favor de meu Senhor para que me ponha à prova Se lhe agradeço ou sou ingrato E quem lhe agradece, apenas agradece em benefício de si mesmo E quem é ingrato, por certo, Allah é bastante a si mesmo Ele é generoso Ele disse ainda Desfigurai-lhe o trono Olharemos se ela seguia ou é dos que não seguiam E quando ela chegou, disseram-lhe Assim é teu trono? Ela disse É como se o fora Salomão disse E a nós foi-nos concedida ciência Antes dela E somos muslimes E o que ela adorava em vez de Allah Afastou-a do caminho reto Por certo, ela era de um povo renegador da fé E dizia Diz-e-t-e-se Diz-e-t-e-se Diz-e-se Diz-e-se Disseram-lhe, entra no palácio, e quando ela ouviu, supou-lo um manto d'água, ergueu então as vestes e descobriu ambas as canelas de suas pernas. Salomão disse, é um palácio revestido de cristal. Ela disse, Senhor meu, por certo fui injusta com mim mesma e islamismo-me com Salomão para Alá, o Senhor dos mundos. E com efeito, enviamos ao povo de Tamud seu irmão Salim. Ele disse, adorai Alá, então ei-los divididos em dois grupos que disputavam. Disse, ó meu povo, por que apressais o mal antes do bem? Que imploreis o perdão Alá para obter misericórdia. Disseram, pressentimos mau agouro por causa de ti e de quem está contigo. Disse, vosso agouro é junto de Alá, mas sois um povo que está sendo provado. E havia na cidade um agrupamento de nove homens, que semeavam a corrupção na terra e não a reformavam. Disseram, jurai por Alá que à noite de sobressalto mataremos e a sua família. Em seguida, diremos a seu herdeiro, não assistimos ao aniquilamento de sua família e, por certo, somos verídicos. E usaram de estratagemas, e nós usamos de estratagemas, e eles não perceberam. Então, olha como foi o fim de seus estratagemas. Aniquilamos-los e a seu povo a todos. E essas suas casas estão desertas porque eles foram injustos. Por certo, há nisso um sinal para um povo que sabe. E salvamos os que creram e foram piedosos. E lembra-lhes de Lote, quando disse a seu povo, Por certo, vós vos achegais aos homens por lascivia em vez de as mulheres. Aliás, sois um povo ignorante. E a resposta de seu povo não foi senão dizer, Então, salvamos-lo e a sua família, exceto sua mulher. Determinamos que ela seria dos que ficariam para trás. E fizemos cair sobre eles chuva. Então, que viu a chuva dos que foram admoestados. Diz-lhe, louvor a Allah, e que a paz seja sobre seus servos, que ele escolheu. Qual é melhor, Allah ou o que eles idolatram? Amém. Amém. Não é ele quem criou os céus e a terra, e vos fez descer do céu água, e com ela fazemos brotar pomares plenos de viço, cujas árvores não vos é possível fazer desbrotar? Há outro Deus junto de Allah? Não. Mas eles são um povo que equipara outros a Allah. Não é ele quem fez da terra um lugar de morrer. E fez através dela rios, e fez-lhe ascentes montanhas, e fez barreira entre os dois mares? Há outro Deus junto de Allah? Não. Mas a maioria deles não sabe. Não é ele quem atende o infortunado quando este o invoca, e remove o mal, e vos faz sucessores na terra? Há outro Deus junto de Allah? Quão pouco meditais? Não é ele quem vos guia nas trevas da terra e do mar, e quem envia o vento como alviçareiro adiante de sua misericórdia? Há outro Deus junto de Allah? Sublimado seja Allah acima do que idolatram. Não é ele quem inicia a criação, em seguida a repete? E quem vos dá sustento do céu e da terra? Há outro Deus junto de Allah? Dize, Trazei vossas provanças se sois verídicos. Diz-se, Ninguém daqueles que estão nos céus e na terra conhece ao invisível exceto Allah, e eles não percebem quando serão ressuscitados. Mas sua ciência acerca da derradeira vida incorporou-se. Aliás, eles estão em dúvida a respeito dela, ou antes, a respeito dela, estão cegos. E os que renegam a fé dizem, Será que quando formos pó seremos ressuscitados, nós e nossos pais? Com efeito, isso nos foi prometido a nós, e antes, a nossos pais. Isso não são senão fábulas dos antepassados. Diz-se, Caminhai na terra e olhai como foi o fim dos criminosos. E não te entristeças por eles, e não tenhas constrangimento pelo estratagema de que usam. E dizem, Quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Diz-se, Quis-se algo do que apressais, se vos aproxime. E por certo, teu senhor é obsequioso para com os homens, mas a maioria deles não agradece. E por certo, teu senhor sabe o que seus peitos ocultam, e o que manifestam. E nada há de recôndito no céu e na terra que não esteja no evidente livro. Por certo, este Alcorão narra aos filhos de Israel a maioria daquilo de que descrepam. E por certo, é orientação e misericórdia para os crentes. E por certo, teu senhor arbitrará entre eles com seu julgamento, e ele é o Todo-Poderoso, o Onisciente. Então confia em Alá, por certo, tu estás fundado sobre a evidente verdade. Por certo, não podes fazer ouvir aos mortos, nem podes fazer ouvir aos surdos a convocação, quando voltam às costas, fugindo. E não podes guiar os cegos, desviando-os de seu descaminho. Não podes fazer ouvir senão a quem crê em nossos sinais, pois são muslimes. E quando dito se cumprir sobre eles, far-lhes emos sair uma besta da terra, que lhes falará que os humanos não se convenciam de nossos sinais. E um dia, reuniremos de cada comunidade uma turba dos que desmentem nossos sinais e coordenar-se-ão. Até que quando eles chegarem ao ajuste de contas, Alá dirá, Desmentisteis meus sinais enquanto não os abarcastes em ciência? Ou, que fazíeis? E o dito cumprir-se-á sobre eles, porque foram injustos, então nada pronunciarão. Não viram que fizemos escura à noite, para nela repousarem, e claro o dia? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. E um dia se soprará na trombeta, então aterrorizar-se-á quem estiver nos céus e quem estiver na terra, exceto aquele a quem Alá quiser, e todos a ele chegarão humildes. E tu vês as montanhas, tu as supões imóveis enquanto passam do mesmo modo que as nuvens. É a obra de Alá, quem aperfeiçoou todas as coisas. Por certo, ele é conhecedor do que fazeis. Quem chega com a boa ação, terá algo melhor que esta. Estarão em segurança contra o terror desse dia. E quem chega com a má ação, suas faces serão empuxadas no fogo, e dir-se-lhes-á, não sois recompensados senão pelo que fazíeis. Inma, أمرte أن أعبد رب هذه البelدة الذي حرمها وله كل شيء, وأمرte أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن, Diz-lhe, apenas foi-me ordenado adorar ao Senhor desta cidade, que ele santificou, e dele são todas as coisas, e foi-me ordenado ser dos muslimes. E recitar o Alcorão, então quem se guia, se guiará apenas em benefício de si mesmo, e a quem se descaminha, diz-lhe, eu não sou que um dos admoestadores. E diz-lhe, alhamdulillahi, sa yuriikum áyatihi, fatarifunahá, wamá robbuka bihófilin amma ta'amalun. E diz-lhe, louvorá-la, e far-vos-á ver seus sinais, e vos reconhecê-los eis, e teu Senhor não está desatento ao que fazeis. Amém. Amém. Amém.